Foram apenas 5 jogos em 2 anos pelo Corinthians, mas o Zizal marcou a sua história do timão. Primeiro chinês a vestir a camisa alvinegra, ele completou 33 anos em março e foi homenageado pelo clube nas redes sociais. Foram quase 2 mil comentários no Instagram e entre alguns deles os torcedores se perguntavam Por onde anda Zizal? Ele se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu aqui do Footflix vou te contar, mas antes se você ainda não é um inscrito no canal faz o seguinte Se inscreve aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você já sabe, vai receber mais vídeos legais como esse. Shane Zizal, Tim, mais conhecido como Zizal, que para a gente também é bem mais fácil, nasceu em Panyu, em Cantão, uma província no sul da China em março de 1988. Ele se mudou da China para Hong Kong no início da temporada de 2007-2008 para jogar no Sitzien. Começou sua carreira profissional em um jogo contra o Lanua. O jogador voltou à China em 2009 para jogar no Nanshan em Guiwan. Pelo time chinês ele marcou 3 gols e ajudou a equipe a alcançar a promoção à primeira divisão do país, pela primeira vez. Em 2011 ele foi para o clube português, o Trofense, porém, olha que coisa triste, devido a complicações contratuais ele não pôde atuar em nenhuma partida e voltou para a China. É, mas os caminhos da bola são muito engraçados e o futuro estava reservando coisa muito melhor para o Zizal. Em 2011, mesmo jogando apenas futebol de salão, pois ele estava afastado da equipe porque teve uma paralisia facial, foi anunciada sua transferência por empréstimo de dois anos para defender quem? O Corinthians. Ele recebeu a camisa 200 em homenagem aos 200 anos da imigração chinesa no Brasil. Ele estreou oficialmente pela equipe do Corinthians no dia 17 de outubro de 2012, na derrota da equipe por 2x0 diante do Cruzeiro, um jogo que estava valendo pelo Campeonato Brasileiro. Então, no dia 20 de janeiro de 2013, finalmente o Zizal estreou como titular contra o Paulista e ia estreando um novo número, agora o camisa 35. Ele driblou pela esquerda e deu uma assistência para o único gol do Corinthians no jogo que terminou empatado em 1x1. Foi assim que com o Corinthians ele conquistou em campo o Campeonato Paulista de 2013. Em março de 2013, o Zizal, apesar de quase não jogar pelo Corinthians, ele foi convocado pelo treinador José Antônio Camacho para atuar pela seleção da China em jogo válido pelas eliminatórias da Copa da Ásia de 2015 contra o Iraque, no dia 22 de março daquele ano. Com o fim do seu empréstimo ao Corinthians, ele voltou para a China e assinou um contrato com o Benjinguan. Dois anos depois, em 2016, ele foi para o clube da sua cidade, o Gengzu. E no início de 2021, ele renovou seu contrato com o clube onde está até hoje. Apesar de todo o folclore que se criou em torno da vinda do atacante, ele tem muita qualidade e teve o azar de jogar em um Corinthians muito arrumado e com muitas peças boas que impossibilitavam dele ter mais chances, afinal, a concorrência era mesmo muito pesada. O Fábio Santos conta que em um treino, o Zizal lhe deu uma caneta e deu um passe para o companheiro fazer o gol. O Tite então deu uma bronca no Fábio Santos e disse O Fábio Santos, lateral, na hora, estranhou e disse Hoje, Fábio Santos conta aos risos que, na verdade, ele não estava aliviando para o Zizal. O Zizal realmente deixou ele na saudade no lance. É, meu amigo, hoje, com 33 anos, o Zizal segue firme jogando na China e tem muita história para contar da sua passagem pelo Brasil. Mas e você, me conta aí, queria ter visto mais do Zizal? Acha que ele realmente jogava ou era só uma jogada de marketing? Conta aqui pra gente nos comentários, não esqueça do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!